A gente buscou por muito tempo um nome que pudesse simbolizar essa relação, essa amizade. A gente passou por algumas opções e quando veio o Camará, que veio na verdade da música Água de Bebê, do Tom Jobim, e a gente amadureceu, olhou pra esse nome com carinho e viu que na verdade ele traduzia com muita simplicidade, com muita pegada o que é o nosso trabalho e ficou. Hoje a gente não tem nenhuma dúvida de que a gente fez a escolha certa. Bom, essa música nasceu pra celebrar e homenagear um dos abraços que eu, como compositor dessa música, tive na minha vida, que esperei por muito tempo. E essa música nasceu porque quando dei esse abraço me dei conta de que ele é muito mais até do que o ato de abraçar, né? Ele é uma certeza de um caminho compartilhado, então até por isso essa música chama abraço. Não de abraço, mas de haver braço, que é um pouco do que a gente espera daquelas pessoas importantes na nossa vida. Então é isso. Teus braços, longitude e doce Toque do teu rosto, borboleta Alegria de cão que vê o dono Tempo, relógio, ausência, ponteiro Fazem de um abraço inteiro Teus olhos tão passarinheiros Tua pele pronta pra encontrar Um revento primeiro que traga o frio, que ansei calor, calor que provei e faz De um abraço inteiro Um abraço inteiro e só Sem indício de abandono Desfeito no corpo ontem, mas cravado em mim Desfeito no corpo ontem, mas cravado em mim Alegria de cão, quem são os outros Abraço não tem nada que ver com o afago do braço Mas sim com o laço que a gente amarra hoje em cada passo Quem fez, eu descobri que abraço não tem nada que ver Com o afago do braço, mas sim com o laço que a gente amarra hoje em cada passo Quem fez, eu descobri que abraço não tem nada que ver Com o afago do braço, mas sim com o laço que a gente amarra hoje em cada passo Quem me aperta e protege em cada passo Lua, lua no céu se esconde Na nuvem branca, no véu da noite Canta, canta, eu hei de ouvir E aí E aí E aí